Você pode pedir para ele fornecer detalhes históricos precisos sobre um determinado período de tempo relevante para a sua história. Lembrando que o chat GPT se alimenta de dados que estavam disponíveis na internet até 2021. Então se você talvez pesquisar o que aconteceu no Brasil após a eleição em 2022, por exemplo, ele não vai ter essa informação. Ou o Brasil ganhou a Copa de 2022? Talvez ele não vai ter essa informação. Então existe uma limitação de pesquisa e existe também uma coisa que é importante verificar as informações. Não é que ele seja 100% preciso. Mas ele pode te ajudar com informações mais gerais. Quase como você consultando, sei lá, uma Wikipedia, por exemplo. Você não pode confiar 100% das informações que estão na Wikipedia, mas pode ser um ponto de partida para uma pesquisa. Além disso, você pode também, ainda na pesquisa, descobrir aspectos científicos. Por exemplo, você pode pedir que o chat GPT te explique de uma maneira fácil a teoria das cordas. ou o que é um buraco de minhoca, que são teorias científicas, né? E que eu não saberia explicar, né? São coisas que eu já ouvi em histórias, em filmes, mas que se eu tivesse que explicar eu não saberia. Você pode pedir para o chat te explicar isso de uma forma que seja mais fácil de você entender e você ir fazendo perguntas até você formar um conhecimento que não vai te fazer um cientista, mas vai te dar um embasamento para talvez você escrever alguma história. Você pode também pesquisar sobre tradições culturais, né? Você pode, sei lá, ah, eu quero descobrir uma cultura específica de um povo específico. Ou, cite para mim 10 culturas que tomam chá como elevação espiritual, tomam chá de ervas. E aí ele vai listar para você todas essas culturas que depois você pode pesquisar mais a respeito.